Fala galera, vamos de volta com vocês e o último mais, Dragon Age, Origins, Awakening E obviamente que eu não fui até a base de limpar o meu inventário Estou exatamente no mesmo lugar onde eu tinha terminado da outra vez Sem mover um único músculo, isso quer dizer de inventário cheio E eu vou ter que lidar com essa realidade De alguma forma, pelo menos Não sei como, mas farei isso E aí podemos continuar a avançar pelas estradas profundas, não tão profundas Que foram derrubadas porque estavam muito rasas Mas antes de fazer isso, se inscreve no canal Deixa o joinha nos vídeos, comentem o que vocês estão achando Compartilhe o conteúdo com quem gosta desse tipo de... Ah, mosqueta! Nada mosqueta, tudo louco Mosqueta entrou na minha boca Desagradável Compartilhe o livro com quem gosta desse tipo de jogo Isso realmente ajuda muito a gente a manter o canal rolando Então, vamos voltar na nossa gerência de inventário Eu não vou usar uma isca de graxa porque eu já tenho... Uma mais via Que faz isso Essas outras parecem interessantezinhas Eu não quero destruir esses itens que parecem ser caros Duvidas, dúvidas, 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 dúvidas O que parece ser mais barato é isso e eu ainda acho que ele vale bastante Estes daqui, eu admito que eu estou usando menos do que eu achei que usaria Tá, isso daqui eu não preciso, na verdade Tá, o Nathaniel pode pegar... Ah, não tem mais slash que eu equipar Eu achei que eu tinha encontrado... Não deu Tá, poção de estamina menor Até agora eu não usei isso Eu tenho que colocar isso nos meus atalhos rápidos E aí eu uso elas automáticos Fora que o Ogryn fica com a vida baixa, essas paradas Pega o diabo do item! Muito obrigado Balde de Lirio, tem mais areia de Lirio? Ah, Lirium A Chantry tem uma monopoli na Lirium que guarda a minha Eles matam qualquer um que tenta se torcer ao redor Tá, e... Todo mundo já sabe que o Chantry controla o Lirium Ah, os anões não são contra isso? Porque são os anões que mineram Os anões que fazem, eu acredito Eu era um bom pequeno Andrustean Eu disse minhas orações, repensou minhas pecinhas, tudo isso Ahn E qual é a alternativa? Nossa, os Chantry são fome É, é horrível Ah, pelo menos assim, os magos estão fudidos independente de onde eles estão Ahn, ao invés disso, todos esses cenários horríveis, você se tornou um Grey Warden Certo, morte para a Darkspawn, rá Uma pergunta relacionada O que fazem os Grey Wardens quando não tem a Darkspawn que correm ao redor? Nem eu sei Eu quero dizer, são as partidas? Nós viajamos o mundo, levamos os pequenos reis? A parte de tomar reis? Eu acho que não Nós ficamos esquecidos se morremos jovens Maldade Nós continuamos vigilantes Parece um bom plano Parece um bom plano E tudo isso por causa de um balde de Lilium que não me deu nada É assim que você trabalha, então Vamos ver se eu posso reformar o machado Yep Muito bem Muito obrigado, Peter Infelizmente, nenhum dos meus camaradas usa equipamento de uma mão de combate, por favor Como só falta essa área aqui que está fechada para eu explorar Talvez dê para ouvir Isso aqui parece muito uma área explorável Será que eu acho que não é? Mas eu imagino que como aquela área está fechada Eu vou ter a opção, creio eu De voltar neste Golem Para, como eu disse da outra vez Consertar os outros equipamentos Eu creio que Fazendo uma verificação extensiva do lugar Eu não vou ter problemas Mas, aparentemente Eu já esgotei as possibilidades momentâneas Este Ou não Porque talvez eu ainda não tenha de fato a missão para estar aqui Eu tenho e vai vir bosta pela frente Porque eu ainda não encontrei as Broodmothers Eu disse que parecia um lugar explorado Daquele ali É um Alpha Os outros eu ainda não consigo ver Já que ele é um Alpha O Anders Manda ver A gente já vai na Clássica bola de fogo Tá, esse era um emissário Tá, ô Anders A gente precisa de uma ajuda aqui Meio urgente, inclusive O Ogryn Vai ter que ser você Porque ninguém acerta este emissário Ainda bem que eu tenho o Ogryn na minha equipe Usa isso Soca ele Ele me atordoou Os dois ainda estão parados Felizmente Eu tenho o Ogryn Manda ver o Ogryn Ele errou Ele errou Não era exatamente isso Que eu queria que o Ogryn tivesse mandado dele Mas tudo bem Cacete Que paulada Vai Mas só sobrou ele Então vale Esse controle de terreno Que essa magia me dá É muito Dois de ouro Nesse emissário Acho que eu já tenho até a grana Para dar um jeito de Arrumar o meu A minha fortaleza Uma bigode Você tá legal? Você tá legal? É, essa coisa me lembrou de Bronca É tudo Olha, Warden Eu sei que ela está vindo Eu sei Mas às vezes eu... Eu o encontro É, você teve um filho Mas vamos lá Eu entendo Olha pra mim Whimper como uma boxe de filhos Vamos fazer Pasta Outro É assim que ele lida Com os sentimentos Basicamente Essa pessoa aí Eu preciso de uma sessão Muito intensa De terapia E aí, Stefan? Quem é você? Ele já deve estar Meio cozido Se ele tá em cima De um poço de lava Para o amor Para o amor de Olvich God Deixe-me sair Eu não podia Estar mais um minuto Com esses Criaturas Tá, quem é você? Tá, você que é a Videra do Dark Spawn Ou você não é um ghoul deles? Tá, você não é um ghoul deles? Eu não sou um deles Eu não sou um Eu não consegui A doença Ou o que é Ou o que é Hum Por que eles te mataram E o que você está fazendo Aqui na primeira vez Sim, obrigado, Aubrey Eu ouvi o Colbert Falando sobre o chasm E eu pensei Que eu Vou passar Para o Dark Spawn Para ver se havia algum trânsito Bem Eu 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 encontrei Uma coisa Nesse lugar Antes do Dark Spawn Me Você pode Tê-la Se você me deixar Eu não quero Mais É Tem de fato Uma doença Porque ele não está Com a cara Boa Porque temos Esse Nova vertente De Dark Spawn Que pensa e fala Tá, mas o que Que você achou Eu Não sei Mas ele parece Valorável Eu tenho Um nariz Para essas coisas Confira-me Vamos lá O que eu quero É sair daqui Eu estou realmente Na dúvida Se tem essa doença Porque olha como Está o olho dele Está parecendo eu Depois de duas noites De trabalho E não é normal Isso Vocês acham que eu Quero começar A usar maquiagem Tá, vai Eu não consigo Matar uma pessoa Assim Tá, vai embora E tenta não morrer Eu não Eu não acho Que de fato Tenha uma doença Porque tem Tem a questão De como funcionava O sangue Dark Spawn E tal Mas matava Os seres humanos Hair Splitter Não é Que eu ganhei Agora Nossa É a divisora De herdeiros Ou a racha Herdeiros Ele de fato Tinha encontrado Algo Valioso Tá, eu posso Por enquanto Ainda Ser Pão Salot Quem é o Pronto Kiti Sim Você É Esse objeto Tem De fato Um poder Único Mas Eu entendo Nathaniel Não Nathaniel É o Anders É um dos dois É o Anders É o Anders É o Anders Que gosta Do gatinho Eu entendo Anders Acho que ele Devia ter Salvado Olha os As larvinhas Ah Esse é o Estágio 2 Elas deixam De ser Larvinhas É por isso Que Geralmente Geralmente Eu não Uso Os bagulhos Direcional Te conta Ah Bicho Que não quer Congelaço Ah Isso é Eles Morrendo Essas Baratas Malditas Elas Dão Uns Passinhos Cambaleanos Eu jurei Que ia ser Tipo Sei lá Os Necrosos De The Witcher Que Explodem Antes De morrer Eu tenho Impressão Que isso Aqui É o Caminho Principal Então Eu vou Pelo Outro Lado Primeiro Nathanael My dear Nathanael Sinto Armadilhas Nathanael São Cinco Pilares E Cinco Runas Essa Runa Parece Um R E Your wish is my command Duh Se eu usar Da esquerda pra direita A ordem a partir dos pilares Esta Ah Não é a ordem a partir dos pilares Whatever Eu troco As runas de lugar O R já está certo Essa já está certa Essa já está certa Só faltam essas duas Um sarcófago Eu não sei mais o que eu faço Na hora de eu destruir Uns itens de criação Meu saco Eu não vou usar isso Eu tenho bola de fogo A isca moderada Whatever Pega os dois Este é o Alguém ganhou o level Todo mundo É o combo Dos itens Do Aubrey Não Ou é É Exatamente Só falta O capacete É realmente É realmente uma pena Que esses itens Tipo assim Tem esse valor Usar e tela Mas A chance de crítico Do machado Não me faz Não querer Eu ainda estaria usando A isca Se ela tivesse sido Transferida Este daqui Eu acho que vale a pena Onde está a prova Regeneração de vida Em combate Para uma Linha de frente É muito importante Então eu estava Indo dois Para um Agora E aí depois Eu vou pegar um pouco De constituição Acho que sim Força Acho que não Beneficia nada Os magos Falta level Para pegar Este daqui Que é a parte Que me interessa Posso ir Intercalando Porque esse daqui Derruba os caras Vai causar dano físico Em todos os inimigos No campo Criado Com Por um Com a natureza Então eu uso isso E depois eu uso isso E eu tenho usado Bastante Essa habilidade Então Você Ladinos Se beneficiam Bastante De astúcia E destreza E eu ainda não Decidi Qual vai Eu tenho que decidir Qual que ele vai ser Estou quase colocando ele de bardo Eu ainda não decidi É que bardo A árvore Básica De bardo Tem umas habilidades Muito boas Tá Ele está com Bônus de Estamina Honestamente eu não gosto Da punga Então o bônus de Estamina vai ser Boa Vai ser ok Causar dano Pelas costas Bom Por enquanto Eu não vou pegar Ele vai ter uma arma Corpo a corpo Então Mas por enquanto Eu vou pegar esses De arqueiro Esse aqui não está Na É porque eu não estou Com eles Tá Eu estou Treinando o Nathaniel E eu estou com o Ogryn Selecionada E fez sentido Ah é Falta Isto daqui Na verdade Ele já tem duas Mesmo que eu coloque Ele como bardo Vamos como bardo Vai O Nathaniel Tem vocação Para ser bardo Aí ó Qual que é Do bardo Que é Canção cativante Eu acho que é até aqui Que eu preciso É Até a terceira Ou talvez Só até a primeira Porque honestamente Só até a primeira Eu preciso de mais Destreza O Ogryn Já tem A terceira Especialização É que eu realmente Queria que ele fosse Ao Goss Mas eu acho Que eu vou botar Aquele como campeão Já É porque o Ogryn Seria o ideal Para ele Mas como eu ainda Não sei se eu terei O Ogryn Em vista do jogo Debugado Da outra vez Também que eu não estou Precisando que ele se torne Campeão No momento A gente aguenta Mais um pouco Tá O Second Wind Já está Se eu precisar Eu tenho que arrumar Para ele usar Isso automático Também O Espírito O Espírito O Arten O Beyond The Veil E esse passivo Tá Mas primeiro Vamos pegar Aqui embaixo Ativado Treinamento Combate Ele vai Bater Ele vai avançar Várias vezes Balançando A espada Nice Usa isso É uma boa Habilidade Para se ter Nossa Realmente Todo mundo O povo Eu estou achando Que eu vou colocar O Nathaniel Como o metamorfo Como ele é curandeiro Não seria uma boa Mas Guerreiro Arcano Não seria ruim Porque as habilidades De Guerreiro Arcano Tá Não Peraí Já está Com a runa Liberada As habilidades De Guerreiro Arcano Por mais Que a magia De combate Não seja Muito útil Ataque Defesa E dano É Então Esses dois aqui São os que Interessam É Mas Não vai rolar Guerreiro Arcano Não E o Battlemage Mago de Batalha Mago de Batalha Tá Vamos deixar ele Como o Battlemage Mago de Batalha É mesmo Deixa eu só ver É Ele realmente Não Ele não tem Tanta Ele tem A A A Especialização de Curandeiro Espiritual Até o Guarda-vida Mas ele não tem Nenhuma Especialização Boa Nisso daqui O que torna ele Um mago Muito mais próximo Do que eu Tava Usando a Morgan Mas beleza Algumas Especializações Feitas Uma área Revelada Eu estava Pela primeira vez Certo Esse não era O caminho Principal E eu sinto Que Eu deveria ter Entrado aqui Mais devagar Para começar Uma área Algumas Depala E É Especialidade E É É É É É Eu vou fazer. Ai droga, eu não devia ter ativado isso. Qual deles está com mais vida? Você. Não, até que deu bom. Percebi que você errou. Precisa me avisar. Essa magia, eu realmente gostei muito dessa magia de Keeper. Talvez porque eu seja um mago que fica se colocando constantemente em situações que um mago não deveria se colocar. Talvez, mas não muda o fato de que eu gostei bastante da magia. Agora eu vou achar que de todas essas coisas vai brotar esses bichos malignos. Inventário cheio para as flechas. Pô, caceta. Foda-se. De quantas vieram. Tem um aqui atrás. Dois aqui. Tem um Alpha ali. Tem um Ganlock lá em cima. Já que tem um Ganlock lá em cima. Eu vou controlar esta região aqui com o meu mago. Você, Ogryn. Finaliza aquele ali para nós. Nathanael, qual que é essa que faz mesmo? Como você deseja. Vai, usa um tiro mágico. Já joguei o agulho ali à graxa. Agora a gente bota fogo na graxa. Bebe vida dele. O Ogryn está bem? O Ogryn está sempre bem. Eu acredito no Ogryn. Anders, eu preciso que você faça isso. Já usou, então cura geral. Tá, eu vou... Tá, eles se acumularam bem aqui agora. Vamos usar a nossa habilidade nova. Oh, Ogryn. Usa sua habilidade nova também. Anders, usa isso. Nice! Vamos usar muitas habilidades novas. Peraí, morreu tudo. Só faltou o Alpha. O que é o Alpha? Aparentemente... Eu acho que o dano causado foi bastante satisfatório. Como eu estava numa situação que eu honestamente não sabia se eu ia sair tão de boa quanto eu saí, eu acabei não prestando muita atenção no dano causado pela minha nova habilidade, da minha Maga. Eu imagino que esse caminho que eu estou de frente Seja o principal Então vamos pra cá Quem sabe por aqui Ah, esses aqui são os grandes Eles estão em uma péssima posição Certo, eles estão me envenenando Mas tudo bem Mano, e isso daqui Não tem Friendly Fire É muito bom Eu acho que a parte mais louvada Dessas magias novas É que elas não tem Friendly Fire Que é uma das minhas preocupações o tempo inteiro Principalmente jogando com uma Magia de ar igual eu estou jogando Filha de ossos Eu não vi a magia de Ressurreição do Anders funcionando Que não funciona em todo tipo de cadáver Talvez Bom, isso aqui já estava Bem óbvio que ia acontecer Todos são alfas Anders Cuida desse Com a ajuda Do nosso caro Amigo Natanio Ogryn Você meu querido Vai cuidar Daquele Já chega no porradão E eu lido com este Talvez eu lide com o do Ogryn Também Essa magia é muito roubada Cara Melhor Ideia Foi eu fazer isso de Keeper Além de tudo Dá um dano alto Pelo que eu percebi Está dando dano de 50 60 Ela empurra Os alvos E obviamente eu continuo tendo O combo de Esquilhaçar Mas rapaz O dano de finalização do Ogryn Está um bagulho Animal Aliás Ogryn Eu falei que você ia Começar a usar esses Treins Deixa eu até arrumar eles aqui Honestamente Não estou me importando Qual ele vai usar Ele só vai usar A gente vai daqui Para lá Eu acho que eu não me enganei Eu acho que eu não me enganei Agora eu posso liberar Todo mundo Conquistadora do Farvelo Droga Tomei um Overwhelm Na hora que eu ia empurrar eles Justamente O que está em mim Foi o que resistiu Eu nem sei o que são Essas conquistas Mas estamos ganhando elas Só dois groups Não vai dar para nada Eu preciso de umas magias Direcionais Adicionais Eu já vi que provavelmente É pra cá O caminho real Aquele lá Meio que desfile da vida Ele viu o que aconteceu com ele Antes da batalha começar Eu falo É melhor eu ficar aqui Aceitar a morte Que vai doer Ao menos É isso que parece Tem muito cara De caminho principal Vai me liberar Uma passagem Além De tudo Então como liberou Essa passagem Eu tenho vários caminhos Ainda pela frente Para explorar Eu vou aproveitar Para finalizar por aqui Talvez com essa passagem Que me deixou Não tão longe Da entrada Desse lugar Eu tome coragem E vai liberar O meu inventário Que vai ser uma Grande conquista Fazer isso Mas a gente continua Na próxima Aparentemente Eu vou estar lutando Contra a Dark Spawn Agora A cada dois passos Que eu dou Ao contrário Da parte Origins Que a gente tinha que Explorar bastante Verificar as coisas Andar de um lado Para o outro Falar com 500 pessoas Aqui a gente falou Logo de cara Com 500 pessoas E depois luta 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 Então Não é uma reclamação Mas é o que está acontecendo E a gente continua Na próxima Muito obrigado A todos que assistiram E até a próxima E até a próxima